A Regina falhou. Mas eu vou voltar. E eu vou acertar as contas com ela. Geraldo Oliveira, você está preso. Para nós. Calma, calma, calma. Me solta. Me solta. Desgraçados. Agora Vicente Rosales pode ficar livre. E você pagará por tudo o que fez. Maldito Vicente. Malditos vocês. Maldito Vicente. Todos. Ainda falta lavar os banheiros. Vamos. Anda.